E agora a gente vai fazer, então, mais uma chamadinha para você participar do quadro Grandes Vozes. Se você tem talento de cantar, não fique de fora. Faça sua inscrição agora, gente. É só entrar no Facebook, na minha página. A Maíra convida. Manda lá seus dados, seu nome, seu telefone, tá? Para a gente poder entrar em contato com você. Um videozinho de até dois minutos, você cantando a capela. Selfie mesmo, que celular, gente, super simples. Manda para nós. Se você não tem talento, mas conhece alguém que tem talento, indica essa pessoa. Inscreve essa pessoa, fica no pé para ela participar, porque vai valer muito a pena. Gente, é um quadro muito legal que vai dar a oportunidade para você ganhar uma gravação de um CD no estúdio profissional do Laerte do William, que é o estúdio Som 7. E ainda, o primeiro lugar vai ganhar uma cabine. Uma cabine com direito acompanhante para navegar comigo de 19 a 23 de dezembro a bordo do navio Costa Fascinosa. Então, olha, é uma oportunidade tanto. Então, não fique de fora do Grandes Vozes! Esse é o nosso quadro Grandes Vozes, essa é a nossa chamadinha, ficou muito linda. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros, os patrocinadores desse quadro, que vão estar com a gente até o final do ano. Então, olha, já para Martelinho estar com a gente, um beijão, Davis. Quem entrou com a gente também foi a Sabrina Joias, que vocês viram hoje aqui no programa. Já para também, né, participar hoje do programa. Um beijo para a Sil, para a Sabrina. Está com a gente também a Suzana, da Receita Brasil, também patrocinando o nosso Grandes Vozes. Um beijo, Su, um beijo, Jonatas. Quem está com a gente também, olha, é o bentô sushi. Sensacional, o bentô é comida japonesa, delivery, você vai se apaixonar. Eu gosto muito, sempre peço lá. Um beijo para você, Mike. Quem está nos patrocinando também no quadro Grandes Vozes é Cosmetic, com a Laís, né? Que teve hoje aqui no programa comigo, nova parceria. A loja é muito legal, produtos profissionais para o cabelo, né? Além da Lierre também, que está com a gente, Larissa Rosa, farmácia de manipulação. Um beijo para vocês. Elas estiveram no programa da semana passada. E também, que a gente viu hoje aqui no programa, o Vinícius da Constitouro. Ele é representante no interior do estado do vinho Constitouro, né? O reservado, é uma marca excelente e está com a gente também no quadro Grandes Vozes. São sete, sete patrocinadores do quadro. Então, participe. Falando em Grandes Vozes, falando de cruzeiro, né? Da cabine. Tem o nosso cruzeiro que já foi lançado, o sexto. Se você quiser navegar com a gente, vai ser uma honra. A gente está montando um grupo para navegarmos juntos no fim do ano. De 19 a 23 de dezembro, reforçando. Aqui está o telefone, o endereço da Única Turismo, que é a agência parceira. Um beijo bem carinhoso para a Laura, para a Vivi, para a Mari, para a Nisse, para essas meninas que estão dando conta do recado, vendendo as cabines, vendendo viagens para toda a cidade de Marília, da região. Mas, em especial, o nosso cruzeiro é bem legal, porque o preço é ótimo. O roteiro vai ser demais. Nós vamos passar por três estados. Anota aí. Porto Belo, Santa Catarina. Ilha Bela, São Paulo. E Angra dos Reis, Rio de Janeiro. A gente vai navegar no navio Costa Fascinosa, que é glamurosíssimo. E o preço, gente, é excelente. Não chega a R$ 2 mil, por pessoa. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Ó, não tem desculpa, hein? Você se programa e vamos navegar comigo, tá? Fica o convite.